Olá pessoal, vamos fazer agora mais uma questão do Enem que caiu em 2019, uma questão sobre a filosofia medieval. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender então que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Então, nesse texto nós vemos uma característica da filosofia medieval, que eu já falei em várias aulas. Essa ideia de que a razão está sustentando a fé, ou seja, ela dá embasamento à fé, está a serviço da fé. Toda filosofia medieval é voltada para a teologia. Então, aqui nós temos um texto de Santo Agostinho, na obra O Livre Arbítrio, que vai falar um pouquinho sobre essa ideia de uma ética cristã, vamos dizer assim, uma moral cristã. E aí, ele vai trazer alguns pontos para justificar a punição divina. Ou seja, se Deus deu a razão ao ser humano, por que ele puniria aquele que age incorretamente se ele age livremente? Teoricamente, seria isso. Se eu fiz algo de errado de maneira livre, é porque eu estou agindo de acordo com a razão que me foi dada, com os atributos que foram me dados por Deus. Mas aí que Santo Agostinho vai colocar uma questão, e isso seria contraditório, você receber uma punição por algo que você deveria ter feito de acordo com os seus atributos. Mas aí ele vai se opor a essa visão, falando exatamente o contrário, que o livre arbítrio é o maior dom que Deus poderia ter dado ao homem, porque sem esse dom, o ser humano jamais poderia viver e agir corretamente. Então, o texto de Santo Agostinho demonstra que o livre arbítrio, ele somente é efetivado quando o ser humano age corretamente. Ou seja, somente há uma verdadeira liberdade quando o ser humano decide usar bem a sua vontade. Então, quando o ser humano peca, ele não está sendo moralmente autônomo, e por isso ele pode recair na punição divina. Em certo sentido, eu poderia dizer assim, olha, você pode agir de qualquer forma, mas a sua liberdade, ela só vai vir à tona se você agir da forma correta, vamos dizer assim. Então, a punição divina, ela tem como fundamento essa insuficiência da autonomia moral, que o ser humano, quando ele não tem autonomia moral suficiente, quando ele acaba não agindo moralmente, de acordo com a sua liberdade, de forma boa, então ele não tem essa autonomia. Como a gente viu, a autonomia, exatamente, é lei própria, mas essa lei própria, ela depende, no caso de Santo Agostinho, de uma obediência aos preceitos divinos. Então, quando a pessoa escolhe o pecado, é como se ela escolhesse a prisão, como se fosse isso. O pecado é uma prisão. Então, a pessoa que age de forma equivocada, ela é uma prisioneira do pecado, né? Isso, inclusive, é um preceito bíblico, já está lá na Bíblia desde a época dos Evangelhos. Mas aí, voltando às questões, a gente vai vendo aqui, ó, no texto do filósofo cristão Agostinho de Pona, sustenta que a punição divina tem como fundamento, letra A, o desvio da postura celibatária. Olha, nesse texto fala em momento algum sobre o desvio da postura celibatária. E mesmo se falasse, nós aqui não estamos falando de uma autonomia moral em relação simplesmente a algumas pessoas, mas a toda a humanidade. E a postura celibatária aqui, ela seria apenas um dos aspectos da moral cristã. Lógico que o celibato, nesse momento aqui, está sendo colocado como não simplesmente a castidade, né? Por exemplo, que existe entre marido e mulher mesmo, né? Uma pessoa casta é uma pessoa que não... Por exemplo, marido que não trai esposa, esposa que não trai marido. Então, a pessoa casta. Aqui está falando de postura celibatária, ou seja, aqueles que escolheram não se casar e viver em dedicação exclusiva à igreja, etc., né? Então, isso não cabe. Letra B, insuficiência da autonomia moral. Como eu disse, é exatamente essa, porque o filósofo vai defender que o livre-arbítrio foi dado ao ser humano para que ele o utilize com responsabilidade. Ou seja, usar a sua liberdade para pecar é usar a liberdade de forma equivocada, né? E por isso você é passivo de punição divina, como o segundo texto a gente viu. Então, essa seria a alternativa correta. A letra C, afastamento das ações de desapego. Olha, também seria um dos aspectos. Só que o que acontece? É um dos aspectos, né? Aqui nós estamos falando de uma coisa bem mais ampla, né? No texto de Santo Agostinho, ele coloca algo bem mais amplo do que simplesmente isso. O afastamento das ações de desapego, ele pode ser compreendido como desvio, sim, mas não comportam todas as opções. Outra opção aí que vai falar é o distanciamento das práticas de sacrifício. Olha, o sacrifício em Santo Agostinho, ele é compreendido como a união dos seres humanos com Deus. O sacrifício aqui não é um sofrimento, né? É mais ou menos afastar das coisas que prejudicam a minha ligação com Deus. Então, as práticas de sacrifício são doação de si como forma de oferta a Deus através de seus semelhantes. Então, o distanciamento dessas práticas, elas poderiam levar os seres humanos a um distanciamento de Deus, sim. E a uma possível punição. Mas, de novo, não é o principal fator que sustenta, né? Principalmente nesse texto que é colocado. Ele não fala em momento algum sobre esse distanciamento do sacrifício ou a penitência, etc. Agora, a letra E, violação dos preceitos do Velho Testamento. Olha, aqui tem alguns aspectos. Em primeiro lugar, em momento algum é falado sobre o Velho Testamento. E, em segundo lugar, a filosofia de Santo Agostinho é fundamentada nos preceitos do Novo Testamento. Principalmente na figura de Jesus Cristo. Então, a violação dos preceitos do Velho Testamento não vai fundamentar a punição divina. Porque, exatamente, a gente aqui está pensando numa visão cristã. Aquele Deus que é exposto pela figura de Jesus Cristo, né? Então, gente, é basicamente isso. Então, essa ideia de insuficiência da autonomia moral aqui é a questão correta. Algumas pessoas poderiam me questionar, sim. Falar assim, professor, mas como assim? Não seria a insuficiência só da moral, não? Como a insuficiência da autonomia moral? Por que se a pessoa não é autônoma? Pois é, é exatamente essa ideia. Que, para Santo Agostinho, só existe autonomia quando a pessoa está utilizando sua liberdade de forma racional. Então, utilizar de forma racional é agir bem. Parece um pouco com Kant, posteriormente. Como a gente já viu. Mas é exatamente essa ideia. Então, é a insuficiência da autonomia moral que também se liga à ideia da insuficiência moral. porque a pessoa que não é autônoma, ela age de forma equivocada. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.